A Polícia Civil e o Governador Valadares recebeu 12 leitores de código de barras. Os equipamentos foram adquiridos em parceria com o CONCEP, Conselho Comunitário de Segurança Pública, e vão auxiliar nos lançamentos e movimentação de inquéritos policiais. A reportagem está aqui, pode balançar. Os equipamentos chegaram na última terça-feira e fazem parte do processo de modernização da Polícia Civil. Os leitores ajudarão nos trabalhos de lançamentos dos inquéritos policiais. O delegado regional de Polícia Civil, Angel Rebouças, destaca a importância dos equipamentos para a instituição. A Polícia Civil vem passando por um processo de modernização já há alguns anos, desde o plantão digital, integração com o Judiciário e o Ministério Público através da tramitação direta de processos via PJE, e os leitores de código de barras vão auxiliar na celeridade dessa tramitação, uma vez que todos os processos têm um número de série, e esse número de série vai ser através dos leitores repassado para o computador, planilhado e vai auxiliar nessa tramitação, nessa remessa e no recebimento dos procedimentos entre esses órgãos de segurança. Antes, todo o lançamento era feito manual, ou seja, os servidores civis digitavam os códigos de barras. Sem os leitores, acabava que o escrivão ia ter que digitar cada um dos códigos, isso gerava erros, gerava atrasos, e agora com a novidade tecnológica, a gente ganha tempo, diminui a possibilidade de erros, e propicia que essa tramitação de procedimentos seja feita de forma mais célebre. No total, foram entregues 12 leitores de código de barras para a comarca de Governador Valadares. De acordo com a Polícia Civil, além das delegacias da cidade, as demais que compõem a regional vão receber os equipamentos. Todos os leitores foram adquiridos em parceria da Polícia Civil com o CONCEP, o Conselho Comunitário de Segurança Pública. O CONCEP é um órgão de segurança pública aqui da cidade de Governador Valadares, e também existe em outras comarcas, que auxilia muito as forças de segurança, não só a Polícia Civil, mas também a Polícia Militar, os bombeiros e a Polícia Penal, porque é uma entidade capacitada para receber recursos oriundos do Ministério Público, do Poder Judiciário, até da iniciativa privada, e prestar contas depois dos recursos que são revertidos, seja com manutenção de uma viatura, aquisição de um equipamento, melhoria das unidades. O CONCEP é um Conselho Comunitário de Segurança Preventiva, e a gente lida com assuntos ligados à segurança pública, então nós temos uma parceria não só com a Polícia Civil, como um todo, mas também com a Polícia Militar, Polícia Penal e Corpo de Bombeiro. E, de forma mais específica, nós acabamos de adquirir para a Polícia Civil 12 leitores de Código de Barra. Esse leitor de Código de Barra vai facilitar o lançamento e a movimentação de inquéritos policiais, agilizando o trabalho dos escrivães de polícia, na melhor prestação de serviço. Belíssima iniciativa do CONCEP aí, um abraço para o nosso amigo Alexandre Salmén, também para o delegado regional Êndio Rebouças, que apareceu aí na reportagem.